Bom dia, pessoal. Boa noite de novo, então. Vamos falar hoje, nossa primeira aula, de fato, de farmacologia, sobre o tema farmacocinética. E nessa aula a gente vai entender que cinética é movimento. E fármaco, farmaco é uma referência ao princípio ativo, que a gente também pode chamar de fármaco, ingrediente farmacologicamente ativo, todos eles estão corretos. Porque um medicamento é uma combinação do ingrediente farmacologicamente ativo, o fármaco, o princípio ativo, como preferir, com substâncias que não têm atividade farmacológica, mas que são importantes na estabilidade, na composição do medicamento, que a gente chama de excipientes. Na cinética, a gente vai estudar como é que esse fármaco se movimenta pelo corpo. A gente tem que pensar que ele entra, ele é distribuído, ele é transformado e ele sai do corpo. Por isso, a farmacocinética é dividida em quatro parâmetros, quatro grandes parâmetros farmacocinéticos. Eu considero essa aula talvez a aula mais importante, né, ou das mais importantes dessa farmacologia, porque vocês vão perceber que ela vai acompanhar vocês ao longo da carreira toda de vocês como profissionais, na clínica, até mesmo dentro de casa, porque essas informações são muito importantes quando a gente está lidando com um medicamento, seja para uso pessoal, seja para passar uma orientação para um paciente, para um parente. E aqui a gente vai tentar desmistificar com vocês vários conceitos equivocados que vocês trazem da vida de vocês mesmo, né, de pessoas que não têm um conhecimento técnico sobre farmacologia. Agora vocês vão começar a ter. Então, são quatro os parâmetros farmacocinéticos. Primeiro, a gente vai estudar como é que os medicamentos, os fármacos são absorvidos, ou seja, como é que eles entram no corpo. Então, ver que ser absorvido para um medicamento é chegar na corrente sanguínea. Por quê? Porque a corrente sanguínea cuida de um outro parâmetro, que é distribuir o fármaco, levá-lo para os tecidos. Evidentemente que essas moléculas que entram no nosso corpo, os fármacos, perguntam, são moléculas que o nosso próprio corpo produz, ou são, na sua grande maioria, moléculas estranhas ao nosso corpo? O que vocês acham? Tem alguém aí, gente? Na grande maioria, são moléculas estranhas, né, ao nosso organismo. Eventualmente a gente pode consumir medicamentos, fármacos, que são cópias de moléculas do nosso corpo. Por exemplo, você tem hipotireoidismo. Você vai consumir um medicamento, um fármaco, um comprimido, que dentro dele existe uma cópia do nosso hormônio biológico, do nosso hormônio tetraiodotiroxina, né, o T4. Mas mesmo quando essas cópias, elas têm pequenas diferenças. Por exemplo, o hormônio sintético não é exatamente idêntico ao nosso hormônio biológico, ainda que seja uma cópia, né, do nosso hormônio biológico. Então, os fármacos normalmente são moléculas estranhas ao nosso corpo. Então, o nosso corpo não simplesmente absorve elas e distribui. O nosso corpo entende que se elas são estranhas, elas são riscos em potencial. E por isso, o que é que o nosso organismo vai tentar fazer com as moléculas do fármaco, gente? O que vocês acham? Guardar, para elas ficarem o maior tempo possível. Vocês acham que as nossas células sabem que os fármacos são moléculas benéficas para tratar doenças? Ou o nosso organismo, as nossas células, vão atacar essas moléculas estranhas e tentar eliminá-las do corpo? O que vocês acham que é mais provável de acontecer? Tentar eliminá-las do corpo? O nosso corpo vai atacá-las com tudo que ele tem, porque ele entende que são substâncias estranhas. Entra uma molécula de dipirona no nosso organismo, nossas células não sabem que ela é analgésica, que ela entrou no nosso corpo com uma finalidade, que foi consciente, que a gente quis tomá-la. As nossas células não sabem disso. Elas sabem que dipirona é uma molécula estranha, que não foram elas que produziram. Uma molécula que a gente chama de xenobiótico, estrangeira, estranha, de fora do corpo. O corpo vai atacar essa molécula, vai metabolizá-la e o mais rápido possível vai tentar excretá-la, jogar para fora do corpo. Então, olha que fascinante, cada fármaco tem uma história farmacocinética. Cada fármaco tem um tipo de absorção, tem um tipo de metabolismo, é distribuído de determinada forma e é eliminado de determinada forma. Isso é particular dos fármacos. E a farmacocinética estuda isso. Então reparem que em momento nenhum eu estou falando de efeito farmacológico aqui. Isso é campo da farmacodinâmica. Não estou preocupado com o efeito aqui, eu estou preocupado em como o nosso corpo processa o fármaco, como absorve, como metaboliza, como distribui, como excreta. E aí, a gente vai ver que alguns tecidos têm maior ou menor importância aqui na absorção de fármacos. Por exemplo, gente, eu vou dar dois exemplos de medicamentos para vocês. Eu preciso muito que vocês pensem bastante durante essa aula e vão me respondendo, vão acompanhando a aula. Você tem uma solução, você tem um medicamento para asma, que é um gás que a pessoa atomiza, né? Aperta ali o dispositivo e uma onda gasosa, um sopro de gás contendo o fármaco broncodilatador vai lá para o seu pulmão. Você tem uma pomada anti-alérgia que você passa sobre a sua pele. E você tem um comprimido anti-hipertensivo que você toma. Quais órgãos serão os sítios de absorção desses três fármacos? Eles serão absorvidos da mesma forma, no mesmo lugar, pelo mesmo órgão, ou são órgãos diferentes? Ser absorvido é chegar à corrente sanguínea. Então, óbvio, né, gente, que se eu uso uma pomada tópica, anti-alérgica sobre a minha pele, qual é o tecido do meu corpo que está absorvendo o fármaco? Que vai ser responsável pelo parâmetro de absorção? A pele, né? Passa pela epiderme, depois na derme, ele vai encontrar vasos sanguíneos e ali ele vai entrar na circulação sanguínea. Pronto, é absorvido. Se o fármaco é tomado por via oral, um comprimido, qual é o órgão que vai funcionar como um órgão de absorção desse fármaco? Como é que ele vai ser absorvido? Como é que ele vai chegar à corrente sanguínea? Se eu engolir ele via oral? Qual o intestino, Araceli? Intestino delgado. Uma das coisas que eu quero desmistificar com alguns de vocês hoje é que intestino grosso não é sítio de absorção de medicamentos. Assim como estômago, não é órgão que absorve o medicamento. A absorção de medicamentos acontece no intestino delgado. Então, eu estou posicionando o celular aqui. Não é mais fácil. Pronto. E se o fármaco, por exemplo, é um fármaco em aerosol e eu inalo ele, vai para o meu pulmão, um índice de absorção, é o meu pulmão. É o meu tecido pulmonar. É no pulmão, nos alvéolos, nos brontos, ele atravessa o equitério desses tecidos, dessas estruturas e chega até a corrente sanguínea. Pronto, está absorvido. Metabolização, vocês vão ver que todos os tecidos podem metabolizar fármacos e metabolizam. Mas tem tecidos que se destacam nesse papel, de transformar os fármacos, de nativar os fármacos. Quem faz isso é, principalmente, fígado e rins. Pele, intestino, sistema nervoso, pulmões, também participam, mas de forma secundária. Distribuição, gente. Qual é o tecido que distribui medicamentos para o nosso corpo? Sangue, né? Um tecido líquido. Por isso que a absorção é chegar até o sangue. Por que é importante que o medicamento seja absorvido e chegue à corrente sanguínea? Porque é a corrente sanguínea que vai levá-lo para o corpo todo. E, por fim, depois que ele for metabolizado, ele vai ser jogado fora. E aí a gente tem duas vias de excreção de fármacos principal. A urina, que é a principal forma de eliminar fármacos do corpo. E as fezes, por meio da bilha. A gente vai passar por tudo isso. Então, esse desenho da apostila de vocês aqui mostra isso. Você recebe uma dose do fármaco e ela vai entrar no seu organismo. Ou seja, ela vai ser absorvida. Por onde, professor? Ah, depende. Eu preciso falar qual é a forma farmacêutica. Se for uma pomada, é pela pele. Se for um medicamento oftalmico, vai ser pelo olho. Se for sublingual, vai ser pela mucosa da boca. Se for um supositório, vai ser pelo reto. Então, eu preciso saber qual é a forma farmacêutica para dizer como que esse fármaco foi absorvido. Por qual tecido. Ele absorveu, ele vai se concentrar na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai distribuí-lo para os demais tecidos. Gente, em todos os tecidos, um fármaco tem efeito farmacológico? Ou normalmente ele vai ter efeito farmacológico apenas em um? Pensa o seguinte, você tomou um antidepressivo, fluoxetina. O sistema circulatório vai mandá-lo para todos os tecidos. Fluoxetina vai ter ação farmacológica, efeito farmacológico. Ela é um antidepressivo. Em todos os tecidos, ela vai ter efeito em um tecido específico. Efeito farmacológico. Qual tecido vai ser esse? Cifluoxetina é um antidepressivo. Onde o antidepressivo age? Sistema nervoso central, né? Claro, se é para tratar a depressão, é sistema nervoso. Então, o que eu quero que vocês entendam? Depois que você tomou 20mg de fluoxetina, o seu intestino, dentro de 30 a 1 hora, vai absorver, 30 minutos a 1 hora, vai absorver esses 20mg de fluoxetina. Elas vão chegar na sua corrente sanguínea e vão ser distribuídas para os seus tecidos. Se eu coletar sangue lá no dedão do seu pé, nesse sangue eu vou encontrar fluoxetina. Se eu coletar sangue no dedo da sua mão, eu vou achar fluoxetina. Ela tem algum efeito farmacológico antidepressivo nos seus dedos? Não. Mas ela foi distribuída para o corpo todo. Tem fluoxetina no fígado, no intestino, nos músculos. Ela é distribuída para o corpo todo. Mas onde, de fato, ela vai ter efeito farmacológico? No tecido que eu vou chamar de sítio de ação. No caso da fluoxetina, qual é o sítio de ação dela? Sistema nervoso central. Então, lá ela tem efeito farmacológico. Efeito farmacológico, a ação do fármaco no tecido-alvo, é campo da farmacodinâmica. É o nosso segundo tema. Depois que nós esgotarmos cinética nas duas primeiras aulas, aí que nós vamos para a dinâmica. A cinética, a gente está preocupado com isso aqui. Como é que o fármaco entra no corpo, aí ele se concentra no sangue e é distribuído, aí depois ele é metabolizado, especialmente pelo fígado e pelos rins, e depois é excretado, especialmente pelo fígado e pelos rins. Então, se tem dois órgãos que um farmacêutico precisa conhecer bem, fígado e rins. Porque olha como eles são importantes. Dois parâmetros farmacocinéticos dependem basicamente desses dois órgãos. A metabolização e a excreção de fármacos é quase que completamente feita por fígado e rins. Para quase todos os fármacos. Por isso que sempre que vocês leem uma bula, vem escrito lá assim, Em caso de insuficiência renal, proceder assim, assim, assado. Em caso de insuficiência hepática, proceder assim, assado. Por que tem aqueles informes sobre para pacientes com um mau funcionamento de fígado ou de rins? Porque eles são muito importantes na farmacocinética de quase todos os medicamentos. Tanto na metabolização quanto na excreção. Como eu falei para vocês, quem distribui é o sangue. E quem absorve, depende. Depende da minha forma farmacêutica. Se eu usei uma forma farmacêutica tópica, pele é meu órgão de absorção. Se foi oral, se eu engoli a forma farmacêutica, era um xarope, uma forma farmacêutica líquida, era um comprimido, uma forma farmacêutica sólida, meu sítio de absorção nesses casos é sempre o intestino fino, dodeno, jejuno e hílio. As três partes do intestino fino. Dito isso, se tiverem perguntas, podem perguntar a qualquer momento. Vamos para o nosso desenho. Esqueçam um pouquinho essas anotações aqui de lado, depois eu vou falar sobre elas com vocês. Mas então vamos lá. Nosso tema é cinética. E vamos começar a falar de absorção. Ao longo das duas primeiras aulas, essa e a próxima, eu vou falar sobre outras formas de absorção. Mas por ora nós vamos nos concentrar, para a gente entender a ideia de cinética, nós vamos nos concentrar na via oral. Então eu quero que vocês imaginem, ao longo da aula, que nós estamos tomando, cada um de nós está ingerindo, um comprimido, contendo 100mg de um fármaco X. Ah, professora, eu quero imaginar que seja de pirona. Ok. Ah, professora, eu tomo o meprazol. Tudo bem. Ah, eu estou tomando amoxicilina. Pode pensar que é 100mg de amoxicilina. Não importa o fármaco. Um fármaco X qualquer. Quando a gente ingere por via oral, ele vai passar pela boca, faringe, vai descer pelo esôfago e chega no estômago. Qual é uma característica muito particular do estômago? Que caracteriza esse órgão quando a gente compara ele com outros? Acidez muito forte. O estômago é um ambiente extremamente ácido. Então, o interior do estômago tem um pH muito baixo. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Ajuda, atrapalha? Como futuros farmacêuticos, o que vocês pensam quando vocês pensam em acidez do estômago e o contato do comprimido que obrigatoriamente vai passar por essa solução ácida? Aí nós vamos ter dois mundos, gente. Nós temos moléculas que não tem o menor problema elas entrarem em contato com o ácido estomacal. O ácido estomacal não as modifica, não as danifica, nada. Por exemplo, quando a gente ingere um comprimido simples, ele não tem nenhuma proteção. Assim que cair no estômago, num ambiente ácido, ele vai sofrer um processo de desintegração. O que é desintegração? Ele vai se quebrando em pedaços, soltando pedaços. E depois ele sofre um processo de dissolução. que é quando as moléculas do nosso fármaco X vão se dissolver no suco gástrico. São moléculas resistentes à acidez, então não tem nenhum problema elas se dissolverem no suco gástrico. Depois de dissolvidas, elas vão ser absorvidas aqui no estômago, para a corrente sanguínea, ou elas vão ser mandadas para o intestino fino, para serem absorvidas lá? Serão mandadas para o intestino. Não pode sair dessa aula achando que o estômago é um sítio importante de absorção de medicamentos. Não é. Mesmo medicamentos que têm alguma absorção no estômago, a absorção intestinal é mais importante. Então, esses medicamentos simples, fórmulas orais, formas farmacêuticas orais líquidas, como por exemplo uma solução oral, um xarope, gotas, o fármaco já está dissolvido, gente. Então eu não tenho que pensar em desintegração e dissolução, pelo amor de Deus. Se eu falar que o xarope tem que ser desintegrado, dissolvido, por favor, o fármaco já veio ali, desintegrado e dissolvido na solução. Então, esses fenômenos não acontecem. Para uma forma sólida, ela tem que se partir em pedaços, uma cápsula, um comprimido, uma pastilha, e depois ela se dissolve. Eu tenho sempre que estar olhando para a forma farmacêutica, porque olha, um comprimido que eu vou engolir, ele vai dissolver, desintegrar em pedaços e dissolver no estômago, se for um comprimido simples. Mas e se for um comprimido mastigável, onde que ele vai desintegrar e dissolver? Na boca. Se for mastigável, a desintegração, ou seja, partilho em pedaços, vai ser na boca, eu tenho que mastigar ele antes de engolir. E aí eu vou engolir, ele vai dissolver onde? No estômago. Sublingual, onde ele desintegra e onde ele dissolve? Embaixo da língua. Retal, onde que ele desintegra e ele dissolve? No reto. Ele foi inserido no reto como um supositório, via retal. Então, se é um supositório, ele vai desintegrar e dissolver no reto. Eu tenho que ficar atento a essas coisas. Me responde um comprimido efervescente. Como a vitamina C, como... como... como é que chama? O sorrisal. Onde ele desintegra e dissolve? Na água. Fora do corpo, né? No copo, na água. Então, cuidado, tá? Uma forma farmacêutica sólida, como um comprimido, ela vai desintegrar e dissolver dentro do nosso estômago. Mas, dependendo da forma farmacêutica, desintegração e dissolução podem acontecer em locais diferentes. Qual foi a pergunta aí que alguém fez? Espera um pouquinho. Se for líquido, absorção é na saliva? Não entendi, mas se for um líquido, por exemplo, um xarope, você vai engolir o líquido, contendo o fármaco dissolvido, ele vai descer pelo seu esôfago e no seu estômago, ele vai passar para o intestino e vai ser absorvido lá no intestino. Se for líquido, saliva não é uma estrutura de absorção. Saliva é um líquido presente na boca, uma solução digestiva. Ela pode ajudar a dissolver o medicamento. Por exemplo, um sublingual, o líquido que está dissolvendo o comprimido é a saliva. Quem está umedecendo e dissolvendo o comprimido é a saliva. Mas quem vai absorver o sublingual é a mucosa da boca, a mucosa embaixo da língua. Olha, mas agora eu quero que vocês pensem o seguinte, vocês acham que todas as moléculas são resistentes ao ácido gástrico? Ou podem existir moléculas que não toleram a acidez do estômago? Vocês acham que existem moléculas que caso entrem em contato com o estômago, com a acidez estomacal, elas poderiam ser alteradas, modificadas, inativadas? O que vocês acham? Tem muitos, gente, muitos fármacos. E como é que os farmacologistas resolveram isso? Ora, o medicamento, se ele é por via oral, ele tem que passar pelo estômago. Ele vai ter que mergulhar nessa solução ácida. Como é que eu resolvo esse problema? Exatamente. A solução é revestir, mas não é com qualquer revestimento. Porque o revestimento de um comprimido, ele pode ter um caráter simplesmente... O revestimento de um comprimido pode ter um caráter simplesmente estético. Para deixar ele colorido, bonito, brilhante, como um drageamento, por exemplo, que é um revestimento com açúcar. Mas o revestimento de um comprimido pode ter características especiais. A gente chama de revestimento entérico ou gastro-resistente. O que significa? Que esse comprimido, com esse revestimento especial, ele cai na solução estomacal e permanece intacto. Ele não desintegra e não dissolve nem mesmo em pH 1, que é o pH extremamente ácido do estômago. Ele passa intacto pelo estômago e ele vai ser, de fato, desintegrado e dissolvido só no intestino, onde o pH não é mais ácido. O pH do intestino fino já é básico. Aqui em pH básico, aí sim esse revestimento se desintegra e dissolve. E o fármaco é absorvido. Então, formas farmacêuticas gastro-resistentes, elas atravessam o estômago. Existem cápsulas que não são gastro-resistentes. Elas caem no estômago e desintegram no ácido estomacal. Cápsulas feitas, por exemplo, de pura gelatina. Agora, existem cápsulas específicas que são gastro-resistentes. Elas têm um outro material. E aí elas atravessam o estômago intactas. A cápsula só vai se abrir no intestino. Por que dessa trabalheira de ter essas formas gastro-resistentes? Porque alguns fármacos não toleram a acidez do estômago. Se eles entrarem em contato com o ácido, o ácido vai destruir parte da dose. Então, se eu tomar 100 miligramas, uma boa parte da minha dose pode se perder quando eu entrar em contato com o estômago. Muita gente se queixa de falha terapêutica. Mas o que a pessoa não está lembrando? Ela não está lembrando que ela tinha um comprimido ou uma cápsula gastro-resistente. Ela não sabia disso. E acreditando que o efeito aconteceria mais depressa, ela foi lá e partiu, esmagou o comprimido. Ou seja, ela rompeu o revestimento gastro-resistente. Ou ela vai lá e abre a cápsula. Quando ela faz isso, o que vai acontecer, gente? Vai ser bom ou ruim? Quando ela faz isso com um comprimido ou uma cápsula gastro-resistente. Ela está fazendo bem intencionada. Ela quer que o medicamento haja mais depressa. Mas ao fazer isso, ela comete um erro crasso. Ela vai expor o medicamento, o fármaco presente aqui dentro desse comprimido, a 100 miligramas do fármaco, ao ácido estomacal. E boa parte dessa dose vai se perder. Ela não devia ter feito isso. Normalmente, os comprimidos revestidos, gastro-resistentes, eles nem vêm com vinco, com aquela marquinha. Porque aquela marquinha costuma ser uma indicação de que o comprimido pode ser partido. Então, quando ele vem sem essa marca, é um sinal de que ele não pode ser partido. Se você tentar parti-lo, você pode esfarelá-lo, ele pode se desintegrar em vários pedaços. Ele não vai partir bonitinho como o comprimido que tem vinco. O que tem vinco, ele já veio para ser partido. Ele tolera a partição, né? Ao meio. O resistente, não. Caso esse medicamento seja tomado, chegue ao intestino de forma correta, 100 miligramas da dose. Se eu disser para vocês, que esse fármaco tem 100% de absorção, eu estou dizendo para vocês que da dose de 100 miligramas, na dose de 100 miligramas, se tem 100% de absorção, 100 miligramas passam de dentro do intestino fino para a corrente sanguínea. São as veias mesentéricas que drenam os intestinos, se reúnem na veia torta e levam o sangue para o fígado. Vamos falar do fígado daqui a pouco. Então, se eu tomei 100 miligramas, mas tive problemas, perdi, enfim, uma parte da dose aqui ao longo do trato gastrointestinal, e eu preciso dizer para vocês, ó, o fármaco só tem 80% de absorção. Olha, se eu tomei 100 miligramas e ele tem 80% de absorção, quantos miligramas eu de fato absorvi? E aí, gente, se eu tomei aqui, ó, se eu tomei um comprimido de 100 miligramas, mas eu tive problemas de absorção, não consegui absorver a 100 miligramas, absorvi 80% da dose. Quantos por cento que chegou na minha corrente sanguínea foi de fato absorvido? Se eu absorvi 80% de 100 miligramas, não são 80 miligramas que eu absorvi, que está aqui no meu sangue? 80 miligramas, porque eu perdi 20. Como é que eu posso perder 20? Daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês aí. Como é que eu posso perder 20 miligramas? Uma das formas de eu perder é, por exemplo, partir um medicamento que não devia ser partido, e aí ele esfarela, ou partir mal partido, um comprimido, ele esfarela, eu perco parte da dose ali. Aquele pozinho que fica ali tem fármaco, eu já não estou mais ingerindo 100 miligramas, do fármaco. E eu também posso tomar de forma errada, por exemplo, tem medicamentos, tem fármacos que a absorção deles não vai ser impactada pela presença de alimento. Então, tanto faz você comer ou não comer na hora de tomar o fármaco. E já tem fármacos que são atrapalhados pela presença do alimento, e tem outros que são ajudados. Nossa, professor, como é que eu vou saber isso? Não tem que saber. Você tem que saber consultar na bula. Se aquele medicamento específico, se a presença de alimentos aumenta a absorção dele, se diminui a absorção dele ou se não interfere, se não faz diferença. Para isso, você vai consultar a bula, para saber isso para cada fármaco. Não é algo que a gente tenha que saber não. Deixa eu ver as perguntas de vocês. se um comprimido é mastigável, o paciente engole sem mastigar. Pode comprometer a ação do medicamento? Normalmente, não. O que vai comprometer é o tempo. Ele vai demorar mais tempo. Se você mastiga, realmente, o comprimido é mastigável é porque ele é muito grande. Você mastiga, fragmenta ele, e aí facilita o trabalho do seu estômago de terminar de desintegrá-lo e dissolver. Quando você não mastiga, seu trato gastrointestinal vai ter mais trabalho. Tem um comprimido grande e inteiro para ele desintegrar e dissolver. As cápsulas demoram mais para dissolver por conta do revestimento. Existem muitos tipos de revestimentos de cápsula. Eu posso ter desde um revestimento simples de cápsula que vai até se abrir no ambiente ácido do estômago e posso ter uma cápsula especificamente resistente à acidez do estômago. Uma cápsula gastro-resistente que só abre no intestino. Fala, Bernardo, por que para os op-dêm muitos médicos prescrevem meio, um quarto? Aqui vai depender, tem medicamentos que permitem ser partidos. Então, se os médicos estão prescrevendo meio, um quarto, eu, farmacêutico, preciso correr lá na bula e olhar o medicamento também para ver se ele permite essas duas partidas. Por exemplo, partir em dois e partir em quatro. Tem o vínculo? Ele permite essas partições todas? Não há perda significativa de ativo quando faz essa partição? E aí, se não havendo, você pode fracionar, sim, partir o comprimido, para se adaptar à posologia. Pode, às vezes, ficar menor um período, depois aumenta de novo, depois volta a cair. Então, para você se adaptar, você pode fazer essas partições, desde que a forma farmacêutica permita isso. Existe indicação para que essas partições aconteçam sem perda significativa de ativo. Certinho, gente? Um outro problema de absorção é, por exemplo, pensa nos antibióticos, né? Um antibiótico muito famoso, muita mulher usa, porque a mulher tem muita infecção urinária e usa ciprofloxacino. O ciprofloxacino, ele é um antibiótico que, quando na presença de leite e derivados, ele se liga no cálcio presente no leite, nos átomos de cálcio presentes no leite ou nos derivados. E aí, simplesmente, ele não é absorvido. Então, tomar ciprofloxacino, por exemplo, com um copo de leite é um erro grosseiro, porque o cálcio vai se ligar nas moléculas de ciprofloxacino. O complexo formado não é absorvido no intestino, passa direto e vai embora nas fezes. E aí, sua infecção só piora. Então, um antibiótico com leite não é boa ideia. Por isso que, normalmente, nós farmacêus recomendamos que a pessoa ingira o medicamento com água e ponto. Ah, e se não tiver nenhum problema com o alimento e ele quiser tomar com suco? Pode? Pode. Mas a nossa recomendação primária é com água. Agora, se o alimento interferir na absorção do fármaco, aí ele não pode ser tomado com outro líquido que não seja água. Ele tem que ser tomado de estômago vazio. É o caso do omeprazol. A presença de alimento atrapalha a absorção dele. Por isso, ele é tomado de manhãzinha em jejum com água. Agora, outros medicamentos podem até se beneficiar da presença do alimento, serem mais absorvidos. aí vai depender das particularidades químicas de cada medicamento. Então, nós estamos falando que o parâmetro de absorção na via oral ele vai se dar no intestino fino. Mas, para chegar no intestino fino, a forma farmacêutica tem que passar por desintegração e dissolução. Pode acontecer na boca, por exemplo, com um sublingual. Pode acontecer no estômago, por exemplo, com um comprimido simples. E a dissolução e a desintegração pode acontecer no intestino fino, no caso das formas gastro-resistentes. Dependendo da forma farmacêutica, desintegração e dissolução podem acontecer em regiões diferentes. A absorção, de fato, vai se dar aqui no intestino fino. Exceto para os supositórios, que a absorção do medicamento vai se dar no reto e para os medicamentos que são usados na boca. Por exemplo, uma pomada tópica para feridas como a afta, um sublingual, eles serão absorvidos pela própria mucosa da boca. Mas a grande maioria dos medicamentos são sólidos orais. Se a gente pensar em forma farmacêutica, as formas mais conhecidas são comprimida e cápsula. Por quê? Porque a grande maioria dos medicamentos existe na forma comprimida e cápsula. Então, você ingere, eles são desintegrados e dissolvidos ou no estômago ou no intestino fino, dependendo se eles são gastro-resistentes ou não. Depois de absorvidos, esses medicamentos passam para a corrente sanguínea mesentérica, veias mesentéricas que drenam os intestinos, vão para a veia porta e a veia porta traz esses medicamentos para o fígado. Então, reparem que interessante, a minha dose do nosso medicamento Y, X aqui, 100 miligramas, ela foi completamente absorvida, a absorção de 100%. Se foi 100%, quantos miligramas o fármaco está indo pelo sistema porta em direção ao fígado? Quantas, gente? absorção foi plena. A absorção foi plena, então, 100 miligramas passaram do intestino fino para as veias mesentéricas e estão sendo levadas para o fígado. aqui parou. Aqui parou o parâmetro absorção por via oral. Com o treinamento nas bulas que vocês vão ler aos montes ao longo do semestre, vocês vão aprender a achar onde na bula que fala isso. Absorção oral, tantos por cento, ocorre no intestino, pode tomar com alimento ou não, deve ser tomado em jejum ou com alimento, essas informações estão todas lá na bula, a gente tem que achar isso. O que pode atrapalhar essa absorção? Nós farmacêuticos temos que evitar, porque o ideal é que o paciente absorva a máxima dose possível, a dose prevista aqui no comprimido ou na cápsula. É muito comum que as pessoas cometam esse erro de que eu estava falando de fracionar o comprimido, de partir a cápsula. Por que eles fazem isso? Muitas pessoas leigas acham que a potência do comprimido tem a ver com o tamanho dele. Quanto maior o comprimido, a pessoa acha que isso aqui é muito forte, vai fazer mal para o meu estômago. Ela vai lá, parte o comprimido, dissolve em água, em chá, em suco para conseguir tomar. Então, o tamanho do comprimido, da cápsula, nada tem a ver com a sua potência, com a sua toxicidade. Às vezes, num comprimido bem menor, bem mais discreto, você encontra com o fármaco muito mais tóxico, mais potente. Então, o tamanho não tem a ver. Muitas pessoas fazem isso, aí tomam o leite, esse comprimido está muito grande, vai fazer mal para o meu estômago. As pessoas também têm essa impressão equivocada de achar que os medicamentos, quando caem no estômago, machucam o estômago de dentro, de fora, para dentro. Da luz do estômago, eles vão atacar a parede do estômago. não é isso. Os danos ao estômago só acontecem quando o medicamento é absorvido e ele atrapalha a função estomacal. Então, não é que ele machuca o estômago por dentro. Dá a entender que o medicamento para essas pessoas é como se ele fosse uma bomba. Ela toma, na hora que ele chega no estômago e se abre, é como se ele explodisse e machucasse um pedaço do estômago. não existe isso. Ele vai passar pelo estômago, mesmo que ele se dissolva no estômago, ele não vai danificar o estômago de dentro da luz intestinal, estomacal para fora. Mas depois de absorvido, já na corrente sanguínea, ele pode prejudicar o funcionamento do estômago. Aí sim, ele vai provocar dano estomacal. Nós fizemos a primeira parte, o parâmetro absorção. Vocês ficaram com alguma dúvida dessa primeira parte? Não? Mariduada vai perguntar? Por que pode agredir o estômago após entrar na corrente sanguínea? Mariduada, porque o estômago ele se protege produzindo um muco, como se fosse um gel que reveste o interior dele. Então o estômago tem uma camada protetora contra o próprio ácido dele. Muitos medicamentos atrapalham o estômago a produzir esse gel protetor, esse muco que reveste o estômago. Esses medicamentos que por atrapalharem o estômago a produzir esse muco, eles deixam o estômago frágil, exposto ao ácido gástrico. E aí esse ácido vai danificar a parede do estômago. Então o medicamento entra no organismo, é absorvido no intestino, entra na corrente sanguínea, é levado até o estômago como a todos os outros órgãos e no estômago ele atrapalha a produção do ácido gástrico. Desculpa, do ácido gástrico não, do muco que protege o estômago. E aí que a lesão estomacal surge. Então não pensem que o medicamento abre lá no estômago e abre uma ferida na parede do seu estômago. É isso que os leigos pensam. Como se o medicamento fosse uma bomba ácida, assim, na hora que ele abre dentro do estômago ele corrói a parede do estômago. E aí as pessoas nesse pensamento elas vão acabar querendo quando elas pensam isso elas vão querer partir o medicamento, vão querer tomar ele com um copão de leite e muitas vezes isso vai interferir na absorção. O fármaco é absorvido pelo intestino, cai na corrente sanguínea e aí ele volta ao estômago a corrente sanguínea distribui para o corpo todo inclusive para o estômago. Quando chega no estômago ele atrapalha a absorção a produção estomacal do muco protetor. E o estômago fica desprotegido. Nós vamos falar dessa classe especificamente lá na frente dos medicamentos que protegem o estômago contra esses medicamentos que fazem o estômago parar de produzir muco. Então tem medicamentos que tentam proteger o estômago nessas situações. Eu quero que vocês pensem o seguinte se eu falar tomei um comprimido de 100mg absorção de 100% quanto que já chegando no meu fígado dessa dose em miligramas? 100mg. eu falo tomei um comprimido por via oral 100mg mas tive problemas na absorção absorvi só 70% se eu só absorvi 70% e tomei 30mg 100mg quanto que de fato vai chegar no fígado? Só absorviu 70% da minha dose de 100mg quanto que é 70% de 100mg? 70mg. E o que vai acontecer Milena Lorena com esses 30mg que não foram absorvidos ficaram aqui dentro do intestino vai acontecer o que com eles? Vão ser excretados nas fezes eles vão seguir o caminho do bolo alimentar aqui já que não foram absorvidos foram danificados às vezes pelo ácido farmacal e vão ser eliminados junto com as fezes Agora vamos passar para o nosso próximo passo reparem que a evolução não deixa as substâncias que são absorvidas pelo intestino irem direto para o corpo para os tecidos do corpo sistema nervoso gônadas rim pulmão coração eles não recebem os medicamentos as substâncias em geral que são absorvidas no intestino não vão direto para esses órgãos antes de vir para a circulação corporal eles passam por qual órgão primeiro? tudo que é absorvido no intestino tudo que a gente absorve cai nas veias mesentéricas as veias mesentéricas lançam na veia porta e a veia porta vai trazer esses medicamentos para onde? antes que eles vão antes que eles possam ir para o restante do corpo fígado fígado eu quero que vocês sempre pensem no fígado como um órgão de barreira se vocês lembrarem nada da fisiologia eu dou uma aula só de fígado porque eu preciso muito dele aqui na farmácia o que que está acontecendo então com o fígado todas as substâncias que eu absorvo do meu intestino e caem na corrente sanguínea passam primeiro pelo fígado o fígado processa essas substâncias antes de deixá-las passarem para o resto do corpo se for uma substância benéfica como uma vitamina o fígado processa e deixa passar se for uma substância benéfica como um aminoácido glicose o fígado vai processar essas moléculas e vai deixar passar porque o organismo precisa e são moléculas benéficas necessárias ao corpo mas gente e se eu ingeri uma substância estranha ao meu corpo sabe o que que o fígado vai fazer? o fígado é um dos principais já tinha dito pra vocês órgãos de metabolização então quando essa molécula estranha que eu ingeri chega ao fígado o fígado tem um conjunto de enzimas para destruir moléculas estranhas que chegam nele vindo do intestino me dá um exemplo gente de molécula estranha que chega ao fígado vindo dos intestinos uma molécula que o corpo não produz ou seja não é um nutriente não é uma vitamina uma proteína um aminoácido não é lipídio não é ácido nucleico substâncias me dá uma substância além dos medicamentos os medicamentos são um exemplo substâncias que o corpo não produz que eu vou ingerir absorver no intestino e que vai vir parar no fígado perfeito Guilherme da quem eu queria álcool álcool não é um medicamento mas também é uma substância que o corpo não produz que a gente ingere absorve no intestino e passa por onde? pelo fígado o que eu disse que o fígado vai fazer com o álcool ou com os medicamentos da mesma forma que o fígado é um órgão a gente não separa ah, isso aqui é álcool vou metabolizar porque vai embebedar vai embebedar o indivíduo ah não isso aqui é dipirona vou deixar passar porque o indivíduo está com dor e dipirona é analgésica o fígado não tem esse discernimento para ele seja álcool seja dipirona como é que ele enxerga ambas como é que a célula hepática enxerga ambas as moléculas e o que ela vai fazer a respeito enxerga ambas como um corpo estranho como uma estrutura estranha ao corpo vai tentar eliminar tanto a dipirona quanto o álcool floxetina o omeprazol não interessa o fármaco é uma molécula estranha tal como o álcool e o fígado vai tentar atacá-lo e destruí-lo como se chama a célula característica do fígado gente os fígados é formado por qual tipo de célula principalmente qual que é o nome da célula hepática não me dá desgosto não qual é gente as células hepáticas as células que formam o fígado são os hepatócitos hepato de fígado cito de célula então são hepatócitos o fígado é formado por essas células os hepatócitos e cada hepatócito é uma célula muito rica nessas enzimas aqui chamadas oxidases o nome da oxidase já fala o que ela faz o que uma oxidase faz com o álcool o que uma oxidase faz com o fármaco quem quer chutar oxidases são enzimas que o fígado produz nos hepatócitos nas suas células nas suas células nas suas células típicas para atacar moléculas estranhas então chegou álcool chegou fármaco chegou uma molécula estranha no fígado vindo do sistema digestivo essas oxidases vão atacar se elas oxidase elas fazem oxidação elas oxidam fármacos e as cipes elas têm um nome muito grande é uma família grande de enzimas nós não temos um tipo só de cipe que é uma oxidase nós temos diversas oxidases diversas e diversas cipes a gente tem aí umas mais de 11 famílias de cipes mais de 30 cipes identificadas então o que é uma cipe é uma enzima do fígado está presente em outros tecidos também mas é bastante importante no fígado no hepatócito o que é que cipe faz oxida a fármaco normalmente ela inativa o fármaco ah professor como assim toda uma trabalheira para desintegrar a dissolver para chegar no fígado e uma parte do fármaco o fígado vai atacar e tentar inativar sim sempre ah mas o fígado é burro por que ele está fazendo isso não o fígado não sabe ele só vê que é uma molécula estranha ele sabe se é um medicamento ou se é uma substância tóxica como o álcool ele vai tentar destruir as cipes que eu estou falando aqui agora elas recebem esse apelidinho que elas têm um nome muito grande eu vou escrever aqui para vocês ela já está escrito nessa outra cipes quem são as enzimas cipes são oxidases de função mista do complexo citocromo p450 que a gente batizou um apelidinho mais simples mais palatável de cipes então dentro do fígado eu tenho células contendo essas enzimas o que essas enzimas fazem elas atacam o fármaco que veio do intestino então o fármaco lá no intestino ele absorviu quando ele chega ao fígado as cipes e as transferases vão atacar esse fármaco para que ele seja metabolizado e eliminado do corpo uma parte delas vai fazer isso o que sobra desse metabolismo vai ser levado para o sangue se eu dissesse para vocês assim é possível criar um fígado com capacidade metabólica extrema ou seja é possível criar um fígado capaz de metabolizar qualquer quantidade de substância estranha que chegue nele isso seria uma notícia boa ou ruim para a farmacologia por que ruim Milena alguém abre o áudio e me fala por que ruim porque os fármacos que iam ajudar na dor de cabeça na depressão não iam fazer efeito seria isso é se o fígado fosse um metabolizador infinito não tivesse limites da capacidade metabólica dele não importa se você tomasse 100 miligramas desse medicamento 200 500 1000 miligramas 1 grama não importa a quantidade se o seu fígado tivesse uma capacidade infinita de metabolização tudo que chegasse no fígado seria atacado e inativado então nenhum medicamento funcionaria atacado por quem gente por qual enzima pelas cites como é que é o nome completo delas pra gente não esquecer ó enzimas oxidases que já falo o que elas fazem elas são oxidadoras de fármacos oxidases de função mista do complexo citocromo P450 certinho então vamos lá se eu pensar em veneno seria maravilhoso se o meu fígado tivesse essa capacidade metabólica ilimitada né que daí eu poderia ingerir a quantidade que fosse de veneno quando ele passasse pelo meu fígado o hepatócito destruiria completamente esse veneno infelizmente nesse caso a capacidade metabólica do fígado não é infinita e aí boa parte do veneno passa pelo fígado e intoxica outros órgãos no caso dos medicamentos é bom que o fígado não seja um metabolizador tão poderoso porque se ele for a dose do medicamento pode nem passar pelo fígado o suficiente pra fazer efeito no resto do corpo esse processo que o fígado faz ele faz toda vez que uma dose de substância estranha passa por ele então quando eu tomo o medicamento a primeira vez ele é absorvido no meu intestino cai nas veias mesentéricas e vem pela veia porta até o fígado quando ele chegar aqui pela primeira vez ele vai ser atacado pelas oxidases de função mista a cips como é a primeira vez que esse fármaco está passando aqui a gente chama esse efeito metabólico de efeito de primeira passagem porque as moléculas que não forem degradadas aqui no fígado as demais elas vão passar pra corrente sanguínea sistêmica e aí o coração vai mandá-las pro pulmão e depois pro resto do corpo então pensa que você tomou aqui 100mg de um antidepressivo ele vai ser absorvido no seu intestino passa pelo seu fígado uma parte dessa dose é perdida aqui pelo ataque da cips e o restante o que sobrar o coração vai bombear pro pulmão e pro resto do corpo todo mundo vai receber o antidepressivo mas qual o tecido que eu espero que receba ele pra que tenha efeito farmacológico se é antidepressivo eu espero que ele chegue no tecido nervoso graças da distribuição aqui do coração a primeira vez que o fármaco passa pelo fígado ele sofre esse processo metabólico que eu chamo de efeito de primeira passagem mas e a minha pergunta ele só passa pelo fígado essa vez o restante o que sobra do medicamento vai pro corpo e nunca mais volta ao fígado ou passa pelo fígado outras vezes o que vocês acham tomei absorvi passou pelo fígado vai pro corpo nunca mais volta no fígado o sistema é o que né gente nosso sistema é circulatório nossa rede de vasos é circulatório então o sangue vai pros tecidos e ele retorna ao coração vai pros tecidos retorna ao coração então ele fica sendo bombeado esse fármaco vai passar ele vai pro corpo depois ele volta toda vez que ele voltar pro fígado o que vai acontecer toda vez que o sistema circulatório passar pelo fígado ó Tamara escreveu um negócio aí errado ele vai ser absorvido se ele tá circulando na minha corrente sanguínea ele já foi absorvido ou ele ainda vai ser Tamara já foi né o que que tá acontecendo com ele no fígado ele tá sendo metabolizado oxidado então todas as vezes que ele passar pelo fígado o que que ele vai sofrer oxidação ele vai sofrer metabolização por oxidação ele vai ser oxidado vou tentar entender isso com números com números vai ficar mais fácil vamos lá com bastante calma vocês entenderem qual é a dose por via oral que nós estamos tomando do nosso fármaco hipotético 100 100 miligramas qual foi o nosso percentual de absorção no intestino 100% também se foi 100% então quantos miligramas nós absorvemos para as veias mesentéricas e foram levadas até o fígado pela veia porta 100 miligramas para o fígado ok então até aqui estamos para esse nosso fármaco hipotético eu coloquei uma taxa de metabolização hipotética aqui também de quantos porcento 20% o que eu estou querendo dizer que nesse nosso fígado hipotético toda vez que um fármaco 100 miligramas de um fármaco passar por esse fígado as cipes vão oxidar quantos porcento dessa dose 20% então vamos tomar a primeira vez tomamos absorvemos tudo passou pelo fígado quantos miligramas desse nosso fármaco hipotético estão sendo inativadas no fígado na primeira passagem no efeito de primeira passagem hepática está chegando 100 miligramas quanto que está saindo do fígado intacto 80 80 miligramas todo mundo conseguiu ver esse 80 miligramas 100 miligramas chegou as cipes oxidaram 20% então elas inativaram 20 miligramas 80 miligramas passaram intactas essas 80 miligramas que passaram pelo fígado estão indo para onde agora gente coração pulmão volta no coração no lado esquerdo e a artéria aorta vai levar essas 80 miligramas para onde? para o restante do corpo na corrente sanguínea oi Tamara corrente sanguínea corrente sanguínea é porque a corrente sanguínea pegou ele aqui no intestino quando ele foi absorvido levou para o fígado no fígado ele sofre o efeito de metabolização de primeira passagem hepática onde no nosso exemplo 20% da dose foi oxidada então 80% passou intacta ainda tem chance de fazer efeito no corpo aí ela volta para a corrente sanguínea do fígado volta para a corrente sanguínea e o sangue distribui para o resto do corpo o coração bombeia para os pulmões e depois bombeia para o resto dos tecidos vai para a pele vai para os músculos vai para o rim vai para o sistema nervoso vai para o resto do corpo esse medicamento que foi para o resto do corpo vai ficar lá para sempre ou ele vai retornar para a corrente sanguínea e passa pelo fígado mais uma vez professor, vê se eu entendi toda vez que ele retornar para o fígado 20% é absorvido até acabar o 100% não metabolizado 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 toda vez que ele passar acho que agora vocês vão entender isso aqui tomei a primeira vez 100mg passou pelo fígado as oxidases oxidaram 20% 80mg foi para o corpo esses 80mg o sistema circulatório vai mandá-las de volta para o fígado mais uma vez depois que elas vão para o corpo elas voltam para o sangue e vêm para o fígado mais uma vez quando elas passarem pelo fígado agora está passando 100% ou 80% na segunda passagem 80% 80mg agora na segunda passagem e qual que é a taxa de metabolização do fígado permanece quantos 20% se eu metabolizar 20% das 80mg quanto que vai voltar para o corpo agora na segunda vez 60% 20% de 80 dá 16 não dá 80 menos 16 64 então na primeira vez eu metabolizei 20mg na segunda vez eu metabolizei 16 e aí a minha a minha fração que foi para o corpo o primeiro era 100 primeiro era 80 eu perdi 20 quando os 80 passaram pelo fígado na segunda passagem eu perdi mais 16 caiu para 64 quando esses 64 voltarem para o fígado na terceira passagem quantos por cento eu vou perder agora minha taxa de metabolização continua a mesma 20% 20% vou perder 20% de 64 quanto que vai para o corpo agora 51.2 e aí gente vai passar vai ficar 51.2 vai passar uma quarta quinta uma sexta uma sétima quantas vezes forem necessárias o fármaco vai circular no sistema circulatório até chegar em qual fração de inativação pelo metabolismo hepático até 100% do fármaco tomado estar inativado pelo metabolismo hepático os medicamentos que a gente toma não permanecem no nosso corpo à medida que eles passam pelo órgão metabolizador eles vão sendo excretados então de cara na primeira passagem eu já perco uma fração quando eles forem voltando passando pelo fígado novamente eles vão ser novamente atacados pela CIPs até que a quantidade de fármaco no corpo fármaco ativo no corpo desapareça ou seja ele cada fármaco vai precisar de um número de passagens hepáticas até ser completamente eliminado conseguiu? o que acontece quando toma várias vezes o mesmo medicamento ele começa a não fazer mais efeito o hepatócito para de oxidar essa substância? olha que pergunta bacana ela está falando assim para a gente e se eu por que o medicamento para de fazer efeito? tem várias respostas para essa pergunta uma delas a gente já pode começar a dar agora pensa o seguinte você tomou um medicamento pela primeira vez e aí as suas oxidases metabolizam 20% dele só que você faz uso abusivo desse medicamento todo dia você está tomando ele o que vocês acham que o fígado pode fazer com o passar do tempo? que tipo de adaptação que o fígado pode desenvolver se ele perceber que você está constantemente tomando o fármaco X vocês acham que ele pode aumentar ou diminuir o número de oxidases de cipes para metabolizar esse fármaco o que ele vai fazer? ó raciocina mais um pouquinho dá uma respirada e olha o que vocês estão me respondendo vocês estão me dizendo o seguinte o fígado que tem a função de destruir moléculas estranhas e fármaco é uma molécula estranha certo? o fígado tem a missão de destruir e aí você toma um fármaco pela primeira vez seu fígado oxida 20% só que ele nota que você está tomando aquilo ali todo dia se a missão dele é destruir essa substância estranha e os hepatócitos do fígado estão percebendo que todo dia essa substância está sendo apresentada para ele conseguir cumprir a missão dele o que vocês acham que o fígado vai fazer para se adaptar? ele vai produzir mais oxidases para dar conta desse uso continuado da substância ou ele vai diminuir essa oxidase e deixar essa substância ir livremente para o corpo? a missão dele é degradar a molécula estranha então se eu estou tomando essa molécula estranha todos os dias o número de oxidases o fígado vai aumentando 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 para o que? dar conta de metabolizar essa sobrecarga que você está tomando então o uso continuado de alguns medicamentos pode aumentar a quantidade de cipes no fígado e aí a metabolização desse medicamento fica muito intensa se eu metabolizar muito no fígado vai faltar medicamento onde? se o meu fígado tem muita cipes e está metabolizando em excesso o medicamento onde é que vai faltar? no resto do corpo e aqui no resto do corpo está o sítio farmacológico o medicamento vai agir em um dos tecidos então vai faltar medicamento no resto do corpo não então quer dizer olha então quer dizer que o organismo nunca irá se acostumar a um medicamento de uso contínuo nunca irá ou é o contrário? Leandro se você tomar todos os dias um medicamento o que é mais provável? o seu fígado começar a deixar ele passar livremente ou ele aumentar o número de cipes para tentar destruir esse medicamento que você toma todo dia? ele precisa aumentar a quantidade de enzimas vou tentar dar um outro exemplo talvez fique mais fácil para vocês o nosso fígado tem enzimas para metabolizar álcool desde que a gente nasce o nosso fígado tem enzimas para ingerir álcool mas espera-se que durante a sua infância você nunca tenha contato com álcool você nunca faça ingestão de álcool então você vai passar ali a primeira década né metade da sedução um da década da sua vida você vai passar idose treze quatorze dependendo quinze anos sem ingerir álcool só que o seu fígado tem enzimas para metabolizar álcool só que vocês acham que elas estão em grande quantidade ou em pequena quantidade numa pessoa que nunca ingeriu álcool grande pequena gente você nunca ingeriu álcool para que que o seu fígado vai ter uma grande quantidade de enzimas para metabolizar álcool isso é uma coisa que você nunca bebeu nos seus primeiros quinze anos de vida faz sentido para vocês que ele tenha pouca tem que ter pouca enzima ele tem enzima para metabolizar álcool tem mas pouca aí você chega nos seus quinze anos você começa a ingerir álcool passa pelo seu estômago o seu intestino é absorvido vem para o seu fígado tem enzimas para metabolizar álcool tem ela vai metabolizar só que daí o seu fígado começa a perceber que essa ingestão de álcool está ficando constante uma substância que até então ele nunca tinha precisado metabolizar agora ele está precisando metabolizar com frequência a pessoa raciocina pensa antes de responder o que o fígado vai fazer diante desse novo cenário esse organismo que nos últimos quinze anos ele nunca ingeriu uma molécula de álcool agora grandes quantidades de moléculas de álcool estão chegando para o intestino constantemente o que esse fígado vai fazer para se adaptar em relação a SIPs ele vai aumentar o número de SIPs que metabolizam o álcool ou ele vai diminuir ele vai aumentar e você já sabe isso da sua própria experiência se você já ingeriu álcool na vida ou costuma ingerir lá quando a gente começa a ingerir álcool no comecinho da vida da adolescência né espera você ingerir o álcool você tem poucas SIPs para metabolizá-lo e aí por conta disso a maior parte das moléculas de álcool passa pelo fígado e vai para o corpo quando elas vão para o corpo qual que é o tecido que mais se intoxica com o álcool que dá para a gente perceber que a pessoa está intoxicada com o álcool qual o tecido gente que se intoxica com o álcool principalmente dá sinais de toxicidade sistema nervoso central né então lá na sua primeira experiência com álcool já na adolescência você vai reparar que você tem pouca SIP seu fígado não estava preparado para álcool porque você nunca tinha tomado até então ele tinha enzimas tinha mas em pequena quantidade então nas primeiras vezes que você bebe o fígado não dá conta de metabolizar o álcool direito não estava preparado esse álcool passa direto vai para a corrente sanguínea é muito pouco metabolizado no fígado porque tem pouquinha SIP para metabolizar álcool ele passa direto vai para o corpo e muito rapidamente esse adolescente começa a dar sinais de embriaguez ou seja de toxicidade no sistema nervoso central ele já começa a ter distúrbios do equilíbrio a fala já fica prejudicada ele mostra alterações do comportamento do humor opa já tem álcool no sistema nervoso central dele em grande quantidade alterando algumas funções do sistema nervoso então uma duas latinhas lá no começo da vida ele já ficava completamente alcoolizado se vocês conversarem com uma pessoa que ingere álcool já há alguns anos ele vai te falar isso não, é lá no começo uma latinha duas e eu já estava doido hoje eu tomo muito mais que isso e não tenho os mesmos efeitos o que mudou nele? por que o álcool agora para fazer efeito nele tem que ter uma quantidade maior ele tem que beber mais latinhas para ficar embriagado como ele ficava no passado com duas qual foi a grande mudança que aconteceu no organismo dele ao longo dos anos que ele veio tomando álcool constantemente depois que começou o fígado aumentou a quantidade de enzimas para metabolizar o álcool então agora o fígado virou um metabolizador mais poderoso então ele toma uma latinha o fígado metaboliza boa parte daquele álcool ele toma outra o fígado metaboliza boa parte toma a terceira vai precisar de quatro cinco seis para a quantidade de álcool que chega no corpo ser grande o suficiente para começar a intoxicar o sistema nervoso a gente começa a notar ele embriagado a mesmíssima coisa acontece para medicamentos medicamentos são tão moléculas estranhas quanto o álcool e o fígado vai reagir aos medicamentos do mesmo jeito que ele reage ao álcool atacar metabolizar e inativar essa é a missão do fígado molécula estranha é atacar metabolizar e inativar quem é o exército que o fígado usa para atacar essas moléculas estranhas as cites as enzimas oxidases que oxidam os fármacos dentro dos hepatócitos professor e se parar de tomar bebida alcoólica esses medicamentos contínuos pode voltar a diminuir as oxidadas ou não? ó nosso corpo é adaptativo Milena então ele se adapta a mudanças do ambiente com o tempo então se você começar a trabalhar no sol quente todos os dias o que vai acontecer com a coloração da sua pele com o passar do tempo? você vai ficando cada vez mais morena não vai? por quê? porque a sua pele percebe que agora você está se escondo mais ao sol e os melanócitos começam a produzir mais melanina que é fotoprotetora você vai ficando cada vez mais escuro com a pele mais escura mas isso é pra sempre aí você muda de emprego você estava vendendo coco na praia agora você arruma um emprego dentro de um escritório fica o dia todo dentro do escritório você vai preservar essa pele escura ou você vai voltar a ter uma pele mais clara? vai voltar a ter a pele mais clara porque agora você já não está mais se expondo ao sol intensamente como no emprego anterior mesma coisa pro fígado bebi na adolescência durante muito tempo aí me casei tive filhos falei não agora eu decidi que não vou beber mais eu não quero que meus filhos me vejam bebendo por exemplo aí eu vou ficar ali 15 anos sem beber nesse período gente o meu fígado vai manter uma alta quantidade de cipes pra metabolizar álcool por 15 anos me esperando beber de novo ou ele vai regredir esse número de cipes pra metabolização de álcool ele vai regredir né e se lá na frente passa-se muitos anos 15, 20 anos eu decido o bebê voltar a beber né isso é comum a pessoa decide voltar a beber mais velha quando ele voltar a beber ele vai ficar ele vai demorar a ficar bêbado ou agora ele vai voltar a ter o mesmo a mesma resposta que ele tinha lá na adolescência quando ele começou a beber a primeira vez de ficar bêbado muito rápido ele vai ter aquela mesma resposta né lá da adolescência porque ele ficou tantos anos sem beber que a quantidade de cipes que estava aumentada no fígado dele diminuiu então pra medicamentos acontece a mesma coisa então pra medicamentos vai sempre acontecer a mesma situação se você toma constantemente o seu fígado em resposta a esse uso contínuo ele pode aumentar o número de enzimas que atacam esse fármaco quando ele passa pelo fígado e aí com o passar do tempo a dose que você toma deixa de fazer efeito por que que será antes eu tomava era tão bom antes você tomava uma dose X e as oxidases do fígado estavam constantes você ficou tomando demais o fígado se adaptou ele aumentou a quantidade de oxidases que ele tinha e agora esse medicamento vai ser melhor metabolizado a quantidade dele que vai chegar no corpo vai ficar menor consequentemente o efeito fica menor e a pessoa nota então as alterações na quantidade de enzimas hepáticas podem nos ajudar a responder por que que o medicamento para de fazer efeito para uma pessoa ao longo do tempo conseguiram entender isso? Nelson eu não sei se você levantou a mão sem querer mas não precisa levantar a mão não caso queira perguntar qualquer um de vocês pode me interromper e perguntar deixa eu ver o que a Maísa perguntou aqui professor tinha uma dúvida se eu faço uso de medicamento x e outro y e ocorre que um atrapalhe o funcionamento do outro um tira eficácia ou faz efeito perverso significa que um estaria tirando a eficácia do outro explica um pouco disso depois o princípio ativo que não não bate é claro que sim se eles competem de forma negativa um pode atrapalhar o efeito do outro então você pode tomar medicamentos que se somam ambos tem efeitos um potencializa o efeito do outro e você tem medicamentos que tem efeitos opostos um bloqueia o efeito do outro então a gente pode usar isso na farmacologia de acordo com o nosso interesse e sempre com cuidado porque nos dois casos eu posso ter riscos então isso é tema de uma outra aula mas só pra você entender melhor mas eu penso o seguinte se eu quero dormir se eu tomar um antialérgico de primeira geração ele vai me dar sono mas se eu tomar um medicamento contendo cafeína a cafeína me deixa alerta então um está atrapalhando o outro a pessoa toma um medicamento contendo cafeína e ao mesmo tempo toma um antialérgico pra dormir um vai estar deixando o cérebro tentando se adormir e o outro vai tentar te manter acordado então eles são competitivos ou você pode tomar dois que vão te ajudar por exemplo você toma um um rivotril um clonazepam que é sedativo que vai te ajudar a fazer dormir e toma um um antialérgico de primeira geração que também te dá sono aí eles somam um soma o efeito no outro os dois dão sono você pode até ter o risco às vezes de um coma de ter uma sedação do sistema nervoso muito exacerbada pode não ser uma boa ideia somar esses efeitos em alguns casos é boa ideia em outros casos é má ideia mas eu tenho esses dois eventos na farmacologia dois medicamentos que se somam e dois que atrapalham um ao outro professor oi mesmo tomando em horários diferentes tomar em horários diferentes pode minimizar essa competição entre eles é uma forma de tentar minimizar mas dependendo do tempo que eles atuam no organismo mesmo que você tome em horários diferentes em algum momento os dois vão se cruzar na circulação e no sítio de ação e vão se ou se ajudar ou se atrapalhar mas tomar em tempos diferentes pode ajudar a minimizar esse problema quando essa interação não é desejada quando ela é desejada você pode tomar junto você está tomando dois medicamentos que tem a mesma ação ou a ação oposta e é isso que você quer você pode tomar no mesmo momento mas uma forma de evitar essa interação quando ela é indesejada é tomar o mais espaçado possível um de manhã e outro à noite para evitar esse choque deles na circulação sanguínea por isso eu queria vir para esse segundo desenho que a gente está falando de tolerância farmacocinética o que é me tornar farmacocineticamente tolerante a um fármaco é o meu fígado aumentar a quantidade de enzimas que o fígado tem para metabolizar esse fármaco então eu penso o seguinte o fármaco ele vem do intestino quando é tomado por um bioral passa pelo fígado no fígado ele vai ser atacado por quem pelas enzimas cipes mas também pelas enzimas transferases tem outras enzimas no fígado elas vão atacar o fármaco para excretá-lo para deixá-lo inativo e excretá-lo na bile ou na urina pelos rios o que as cipes e as transferases não conseguirem inativar passa pelo fígado e vai para a corrente sanguínea vai fazer efeito farmacológico nos demais tecidos estrepáticos portanto a quantidade de enzimas nesse fígado é muito importante por exemplo se eu sou uma pessoa que tem muitas enzimas no meu fígado meu fígado é um fígado poderoso ou seja eu tenho indução enzimática no fígado ou seja muitas enzimas normalmente eu me torno tolerante aos medicamentos mais fácil por quê? porque quando o medicamento passa pelo meu fígado eu tenho muitas enzimas elas atacam ele e aí eu não vejo o efeito que eu esperava pouca quantidade do medicamento chega no corpo para esse indivíduo eu tenho que aumentar a dose esse indivíduo que tem esse fígado poderoso com muitas enzimas precisa de uma dose mais alta que o normal pelo contrário tem pessoas que tem a quantidade de enzimas no fígado delas está inibida ela tem pouca enzima no fígado quando ela toma a dose de um medicamento essa dose passa direto e vai para o corpo porque o fígado dela geneticamente tem pouca sípes ou é um fígado que sofreu algum dano não é um fígado saudável e aí essa pessoa tem poucas enzimas quando ela toma o medicamento o fígado não consegue metabolizar passa direto e aí ela tem toxicidade porque olha só muito fármaco na circulação sanguínea o fígado não metabolizou direito para essa pessoa eu preciso diminuir a dose do fármaco vou tentar dar um exemplo vocês precisam ficar muito atentos para vocês entenderem eu tenho três indivíduos tomando um medicamento para dormir os três têm insônia aí eles vão tomar um medicamento para dormir vão fazer uma viagem de ônibus longa e os três não conseguem dormir bem dentro do ônibus os três tomam uma medicação para dormir é comum isso o famoso dramim que deveria ser usado só para conter náuseas provocadas pelo movimento mas muita gente usa porque ele dá sono para dormir durante as viagens aí vamos supor que ele não é uma família o pai a mãe e o filho os três tomam o dramim os três são adultos o filho com 20 e os pais com 40 e poucos a mãe tomou o dramim o comprimido de dramim na mesma dose que o marido e os filhos a mãe tomou ela dormiu 12 horas ela só foi acordar quando o ônibus chegou lá no destino dele e acordou super sonolenta ainda o pai tomou o mesmo comprimido de dramim que a mãe tomou e ele não piscou o olho passou a viagem claro o filho dormiu uma quantidade razoável de horas durante a viagem 6 a 8 horas que era o esperado e acordou sem sono acordou normal gente desses três quem é o indivíduo padrão que está na média e respondeu de uma forma normal esperada ao dramim o filho ok o filho é o padrão normalmente o padrão farmacológico a gente pensa num indivíduo na casa dos 70 quilos e adulto então aquelas doses que estão ali nas bulas normalmente elas são pensadas para uma média populacional que é uma pessoa adulta um adulto jovem na casa dos 70 quilos agora que são elas o pai não dormiu a mãe dormiu demais dormiu muito mais do que o esperado ainda acordou e ficou sonolenta horas depois que chegou ao destino quem é o bom metabolizador quem é o mal metabolizador desse medicamento vamos supor que essas diferenças de efeito entre os três se deram unicamente por conta de perfis diferentes de metabolização hepática o filho nós já vimos que ele é um metabolizador normal padrão quem metaboliza mal e quem metaboliza bem pensa para responder o pai metaboliza tão bem ele tem tantas enzimas hepáticas e ele degradou tanto do fármaco que ele não teve efeito farmacológico nenhum com a dose usual ele foi tolerante a dose usual para esse homem dormir o que eu teria que ter feito aumentar a dose ele teria precisado de uma dose maior e a mãe gente que tomou o mesmo comprimido mas dormiu 12 horas ficou sonolento o resto do dia não acordou hora nenhuma durante a viagem ela era a má metabolizadora ela tinha poucas enzimas hepáticas então para essa mãe o fármaco passou pelo fígado como tinha poucas enzimas para atacá-lo ele passou direto foi lá para o sistema nervoso central dela e teve um poderoso efeito farmacológico ela dormiu demais a pessoa quer dizer que ela já tem muito costume de usar esse medicamento né pode ter sido esse o motivo mas pode ter sido também a primeira vez que ela tomou pode professor por que aconteceu isso se foi a primeira vez que ela tomou ela é geneticamente diferente do marido ele geneticamente tem um fígado mais poderoso com mais cips e ela pode ter um fígado com a capacidade de metabolização mais baixa com menos cips talvez lá na infância ela teve hepatite C e a hepatite danificou gravemente o fígado dela então ela já não tem um fígado tão saudável quanto o marido que talvez nunca tenha tido hepatite C tem várias causas Giovana para isso posso pensar que por exemplo na infância ela pode ter tomado uma medicação que era tóxica para o fígado em grande quantidade por exemplo nimesulida um anti-inflamatório que é tóxico para o fígado mas ela tomou demais e aí ao longo da na vida adulta ela já não chegou com o fígado saudável esse exemplo que eu dei para vocês a gente vê isso na prática no dia a dia você muitas vezes tem aquela medicação por exemplo você toma para a dor de cabeça para você ela é milagrosa você toma um intervalo assim de alguns minutos 20, 30 minutos a sua dor de cabeça desaparece e você não sente nenhum tipo de reação adversa aí você cai na bobagem de indicar para uma amiga que está com dor de cabeça toma a amiga toma e quase vira do avesso tem taquicardia tem boca seca treme fica sente falta de área você fala mas meu Deus você tomou o mesmo comprimido que eu tomo nós somos duas mulheres da mesma idade como é que em mim funcionou e em você está tão ruim aí você fica se perguntando depois você indica para uma outra pessoa a pessoa fala para você ah não tomei o medicamento mas a minha dor de cabeça continuou não mudou nada também não senti mal estar nenhum não mas a minha dor de cabeça não passou então é importante que vocês saibam que a resposta nossa aos medicamentos ela é feito um estudo com um grande grupo de pessoas para ver como que aquela população no estudo responde ao medicamento em cima daquilo ali são montadas as bulas mas cuidado em cima daquilo ali são montadas as bulas mas os na população nós vamos ver pessoas que destoam da média então por exemplo no nosso exemplo o menino o filho ele era o indivíduo da população que está na média a bula está falando dele aquelas informações da bula dose tal você vai ver o efeito tal em tanto tempo aquela bula foi feita para a média populacional só que nos seus pacientes vocês vão perceber pessoas acima da média e pessoas abaixo da média para aqueles parâmetros no caso do nosso exemplo o filho representava aquele paciente que responde igualzinho a bula diz maravilhoso quem dera nós só tivéssemos pacientes assim o pai e a mãe já são pacientes que vão precisar de uma intervenção nossa eu vou dar mais um exemplo você tem uma três senhoras hipertensas idosas sedentárias mesma faixa de idade mesma faixa de peso de altura as três hipertensas as três vão ao mesmo cardiologista e recebem a mesma prescrição losartana 50mg um antipertensivo a idosa 1 vai responder conforme a bula quase nenhuma reação adversa e a pressão dela estava 160mg volta para 120mg ou seja para ela a losartana foi um antipertensivo eficaz na dose de 50mg a pressão arterial dela voltou normal e ela não está apresentando reações adversas intensas essa idosa 1 é o nosso padrão é o que a bula fala só que vão ter pacientes que não seguem o padrão nossa idosa 2 que também tem a pressão de 160mg por 90mg é uma hipertensa nós vamos também começar a ministrar para ela 50mg de losartana uma vez ao dia e aí a gente recebe a notícia de que ela começa a se queixar que está ficando tonta que quando se levanta fica tonta aí ela sofre uma queda quebra um braço quebra uma bacia você vai aferir a pressão dela e descobre que a pressão dela está 10 por 8 o que aconteceu com a idosa 2 gente concorda que ela está tendo hipotensão 50mg de losartana para ela está sendo muito ou pouco ou suficiente está sendo muito não está trazendo ela para a pressão normal está trazendo ela para a pressão baixa e ela está ficando tonta ela está caindo por conta de queda de pressão a idosa 3 também tem pressão de 160 por 80 também recebeu prescrição de 50mg losartana dia quando ela toma 50mg de losartana a pressão arterial dela cai mas cai para 150mg de mercúrio por 100 isso é pressão boa gente 150 ou é 100 por 100 150 por 90 ou é 120 por 8 que eu queria 120 por 80 reparem que a idosa 3 a pressão dela caiu mas caiu muito pouco ela continua hipertensa tomando 50mg de losartana o que eu tenho que fazer com a dosagem da minha idosa 3 aumentar né e minha idosa 2 que com 50mg está caindo ficando tonta a pressão está ficando baixa com a minha idosa 2 que está ficando tonta o que eu tenho que fazer com a dose dela diminuir né está muito conseguiram pegar essa ideia gente alguns cuidados agora para a gente e e arredondando aqui o nosso o nosso conteúdo alguns cuidados que vocês devem ter primeiro pensar o seguinte essa explicação não pode acontecer e pode não se dar apenas por uma questão hepática às vezes as três idosas hipertensas ou a mãe o pai o filho lá tomando o medicamento para dormir eles têm respostas genéticas diferentes ao medicamento um é mais sensível que o outro então a tolerância também existe em nível farmacodinâmico que vocês ainda não viram então não dá para falar disso agora mas as alterações hepáticas são uma das formas da gente tentar entender que os fármacos têm tanta diferença de ação de uma pessoa para outra e a gente chama isso de tolerância farmacocinética ou seja o bom metabolizador ele tem uma resposta ao mesmo fármaco diferente do mau metabolizador e os ajustes que eu faço são opostos quem metaboliza muito no fígado vou precisar de uma dose maior do fármaco se eu quiser ver efeito quem metaboliza muito pouco eu preciso abaixar a dose senão vai ficar tóxico a quantidade de fármaco que chega nos tecidos vai ficar muito grande então tem que abaixar a dose essas são intervenções que o farmacêutico faz em nível farmacocinético e que vai ajudá-lo a salvar vidas inclusive uma aluna perguntou assim professor tem algum exame para eu saber por exemplo no caso das três idosas antes de eu começar saber qual delas é a má metabolizadora quem é a boa quem eu precisaria de dose mais alta ou mais baixa vocês acham que existe esse exame de dosar de mensurar a capacidade metabólica de cada fígado esse exame não existe e aí eu pergunto como é que eu vou saber então qual das três eu é a boa metabolizadora qual que é a mal qual que é a normal como é que eu farmacêutico vou saber isso eu que estou lá dispensando para elas 50 miligramas de losartana gente acompanhamento isso liandra acompanhamento se eu vendo 50 miligramas de losartana para 13 doses e eu sei que a primeira vez que elas estão tomando um antipertensivo eu vou fazer das duas eu vou falar para elas você pode até vender para elas um aparelhinho para mensurar a pressão se elas souberem usar ou se tiver alguém na casa um cuidador que saiba usar e fala olha você vai começar a senhora vai começar a tomar agora a senhora está hipertensa 160 por 90 então salta hipertensa a partir de urso ela vai começar a tomar losartana então todo dia eu quero que vocês façam uma ferição da pressão para a gente ver vamos aferir por 10 dias e aí vocês voltam aqui para a gente analisar como é que está a pressão de vocês nesses 10 dias a losartana trouxe a pressão da primeira para 120 por 80 ótimo só está sentindo alguma reação diversa não então segue tratamento para a senhora deu tudo certo a outra na hora que ela voltasse você veria que as pressões dela estavam dando tudo abaixo de 120 por 80 tudo pressão baixa e aí ela ia perguntar só começou a sentir mal depois ele ali ia começar ah minha filha eu estou ficando tonta quando eu levanto sofri queda lá em casa isso não acontecia antes você já vai encaminhá-la para o cardiologista com uma notificação para ele olha fiz o acompanhamento aqui e ela está ficando hipotensa com essa dosagem de losartana a minha sugestão é que você faça um ajuste de dose para menos a reduza a dose e aí a gente continua o acompanhamento para ver se ela chega no 120 por 80 aí dosa 3 a hora que ela chegar para você ela vai dizer estou tomando não estou tendo reação adversa estou ótima a hora que você olhar as aferições de as a senhora não está ótima não a senhora continua hipertensa hipertensão não tem sintoma muitas vezes ela passa silenciosa mas olha aqui a senhora está indo 150 155 140 155 a senhora não chegou no 120 por 80 era o que a gente queria então a senhora continua hipertensa essa dosagem aqui não está suficiente ela tem que retornar ao cardiologista e eu vou recomendar que ele faça um ajuste de dose para a senhora para mais então não existe um exame que verifique isso você precisa fazer um acompanhamento e aí o fárbaco ele tem que casar sempre duas coisas gente uma terapêutica vamos falar muito 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 disso ao longo dessa e da próxima disciplina ela tem que casar sempre eficácia e segurança então o fármaco tem que fazer o que ele se propõe no caso de um antipertensivo ele tem que normalizar a pressão isso é eficácia só que ele também tem que ser seguro ele não pode fazer muito mal para a pessoa se ele gerar muito mal estar muitas reações adversas a pessoa não vai tolerar ah mas ele está reduzindo a pressão não adianta está reduzindo a pressão mas está fazendo muito mal para o paciente então não adianta reduzir a pressão eu preciso é colocar esse esse medicamento numa outra num outro é como eu vou dizer precisa analisar né caso a caso e aí fazer os meus ajustes pontuais ali dentro da terapêutica os medicamentos deixa eu ver aqui as perguntas eu vou tomar a losartana abaixou a pressão tá então assim ela ela tinha hipersensibilidade a losartana então tudo ok foi eficaz né reduziu a pressão arterial mas não dá para continuar vai ter que fazer uma troca né porque é hipersensível a losartana isso é uma resposta pessoal dela uma outra senhora pode tomar a losartana né abaixar a pressão e não ter reação alérgica nenhuma anticoncepcional perde a eficácia com o passar do tempo se você mudar suas taxas metabólicas do hormônio sim mas como o anticoncepcional normalmente é uma cópia de um hormônio biológico nosso ou é semelhante aos nossos hormônios se a metabolização dele ficar alterada para mais ou para menos a gente pode ver alterações na eficácia sim se essa mudança na metabolização for significativa é ó quando troca losartana por valsartana por exemplo elas são da mesma classe e tem potências parecidas nesses casos por exemplo o caso da avó dela poderia ser um caso de trocar porque olha deu para perceber que a avó da Tamara ela responde às artanas porque a losartana abaixou a pressão dela só que deu alergia eu poderia tentar nela valsartana que é da mesma classe que também pode abaixar a pressão dela sem provocar a reação alérgica que a losartana provocou então esse é um dos motivos de troca eu posso fazer uma troca dentro da mesma classe porque às vezes um fármaco a pessoa tem alergia a ele e ela não necessariamente vai ter alergia a outro da mesma classe aqui em termos de potência não faz sentido tá porque losartana e valsartana na teoria tem a mesma eficácia então não tem por que trocar uma por outra até porque a valsartana é bem mais cara eu só vou trocar fazer essa troca se com losartana que não tiver tendo os resultados que eu quero ou se eu não tiver ou se eu tiver tendo reações adversas aí eu posso pensar nessa troca mas primeiro eu tento a losartana que é mais barata e até gratuita se controlar com ela ótimo pra que você vai tomar uma mais cara muitas vezes as trocas não fazem sentido não muitas vezes elas são precoces assim acontecem antes da aula vamos voltar aqui pra eu explicar pra vocês o último tema da nossa aula de hoje e a gente vai terminar farmacocinética na próxima aula vou explicar esse gráfico aqui agora esse é um gráfico muito interessante quero que vocês pensem o seguinte nosso fármaco hipotético qual que era a concentração dele mesmo a dose dele mesmo 100mg nós tomamos da forma correta houve uma absorção plena de 100% quando passou pelo nosso fígado na primeira vez no efeito de metabolização hepática de primeira passagem 20% dessa dose foi inativada sobrou 80% 80mg foi pro corpo essa fração que vai pro corpo eu chamo de biodisponibilidade por que biodisponibilidade que é a fração do fármaco que vai ficar disponível pro organismo dos tecidos biológicos para os outros tecidos por isso que é biodisponibilidade é a parte que vai ficar disponível para fazer efeito porque da dose de 100mg 20% foram perdidas com o ataque da cips 80% sobrou esse percentual é minha fração biodisponível então pra esse fármaco depois do efeito de primeira passagem quanto dele sobra para os tecidos 80% então ele tem 80% de biodisponibilidade eu vou voltar nesse termo lá na frente eu quero que vocês reparem o seguinte esse gráfico aqui ele está olhando aqui no eixo x o tempo em horas 6 horas 12 horas e aqui ele está olhando a concentração do medicamento no sangue quanto medicamento tem no sangue para esse fármaco nosso aqui gente quanto que nós tomamos 100mg absorvemos 100mg o fígado metabolizou 20% 20mg sobrou 80 qual vai ser o máximo desse fármaco que eu vou conseguir encontrar na circulação sanguínea desse paciente qual vai ser a maior dose que eu vou conseguir encontrar na circulação sanguínea dele quando eu coletar 80mg vocês concordam porque olha aqui no tempo zero gente aqui é o tempo zero aqui é 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas quando deu 6 horas a gente coletou sangue desse paciente e quanto que nós vimos na circulação sanguínea dele 80mg do fármaco opa então demorou 6 horas depois da hora que ele tomou o tempo zero é a hora que ele está tomando aqui engolindo o fármaco esse é o tempo zero 6 horas depois ele tinha cruzado os intestinos aqui sido completamente absorvido porque eu já vi aqui na corrente sanguínea 80mg por que eu não estou vendo 100mg aqui na corrente sanguínea gente se eu tomei 100mg por que o pico de concentração dele não está sendo 100mg porque 20% foi oxidado oxidado onde no fígado por quem pelas cipes mas dependendo do lugar que eu coletasse sangue desse cara eu conseguiria ver 100mg será que alguém vai conseguir perceber onde eu coletaria sangue dele aqui que eu veria 100mg do do fármaco seria na veia porta e na veia mesentérica perfeito antes do fígado porque o meu intestino absorveu 100% e levou 100% 100mg para o fígado então aqui tem mas ninguém coleta sangue na veia porta e na veia mesentérica é porta tá Felipe não é a horta não a horta é essa aqui que sai do ventrículo esquerdo e leva sangue para o corpo aqui é a veia porta e aqui são as mesentéricas então dessas veias aqui eu consigo ver 100% quando chega no fígado ele metaboliza 20% e no resto do sistema circulatório eu vou ver apenas 80 então meu pico é 80 reparem que esse fármaco ele tem uma janela terapêutica o que significa isso janela terapêutica é um intervalo de concentrações do medicamento no sangue então a janela terapêutica ela envolve sempre duas doses uma dose menor que é a dose mínima que o fármaco tem que atingir no sangue para ele fazer efeito e uma dose máxima ele tem que atingir no sangue porque se ele passar dessa dose ele se torna tóxico a diferença entre um medicamento e um veneno é apenas a dose então vamos lá esse nosso medicamento qual foi o pico de concentração dele foi quantos miligramas o máximo que ele atingiu 80 qual era o mínimo que ele tinha que atingir para fazer efeito farmacológico quantos miligramas 60 60 e qual é o máximo que ele não podia ultrapassar 100 100 então a janela terapêutica desse fármaco é um intervalo de dose o que ela está te dizendo que para esse fármaco ter efeito a concentração dele no sangue tem que passar de 80 e para ele não ser tóxico ela tem que ficar abaixo de 100 o nosso fármaco atingiu isso ou não ele fez ou não fez efeito farmacológico ele atingiu ou não janela terapêutica fez ó a partir daqui ó a concentração dele por volta de quantas horas aqui ó por volta de 4 horas depois que eu tomei ele atingiu 60 ele atingiu a janela terapêutica aí ele ficou mais 2 horas aqui até atingir o pico professor e ele permaneceu na janela por mais 2 horas então ele ficou 4 horas fazendo efeito no meu corpo dentro da janela oi quem ia perguntar eu não entendi desses 60 no caso não seria 80 não 80 é quanto você vai ver do fármaco no seu sangue não é isso porque você tomou 100 absorveu 100 seu fígado metabolizou 20 sobrou quanto para o seu corpo 80 então qual vai ser seu pico de concentração do fármaco não é 80 80 80 80 então esse é o pico para esse fármaco ele tem uma janela terapêutica que é teórica o que a teoria diz que para esse medicamento fazer efeito ele tem que passar de 60 miligramas no sangue mas não pode ficar acima de 100 isso aqui é um parâmetro teórico o nosso fármaco x ele atingiu ele ficou dentro do teorizado ele ficou dentro da janela terapêutica ele fez ou não fez ele ficou acima de 60 e abaixo de 100 sim sim ele ficou em 80 então ele atingiu janela terapêutica atingiu fez efeito farmacológico fez talvez agora fique mais fácil vocês entenderem pense o seguinte ela foi lá partiu esse medicamento só que ele era de revestimento entérico gastro resistente não devia ser partido porque o acidez do estômago danifica o fármaco mas ela fez isso ela foi lá e partiu ele e ao partir ele ela perdeu 40% da dose foi atacada aqui no estômago o fármaco foi modificado e só 60% foi absorvido 60% de um fármaco de 100 miligramas são quantos miligramas gente? 60 miligramas né então antes ele estava tomando ele tomou direitinho sem absorver o 100 só que agora ele tomou errado ele quebrou o fármaco e aí ele perdeu 40% da dose ele não devia ter feito isso porque o fármaco tinha revestimento gastro resistente o ácido do estômago destruiu 40 miligramas sobraram 60 miligramas que foram absorvidos quanto que está chegando no fígado agora nessa situação? 60 miligramas o que vai acontecer com elas no fígado? vai perder 20% vai perder 20% quando perder 20% 20% de 60 são 12 quanto que dá 60 menos 12? 48 olha a curva agora dele no tempo zero aí começa a ser absorvido 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 qual vai ser o pico de concentração plasmática dele agora? 80 como antes? ou agora que ele perdeu 40 miligramas na absorção qual vai ser o pico o máximo que ele vai conseguir atingir? 48 48 48 está acima do limite mínimo para fazer efeito que é 60 ou está abaixo? ele atingiu janela terapêutica agora? com essa ideia infeliz de partir o comprimido gás resistente? não ele teve o que? falha terapêutica ele queria ter um efeito mais rápido acelerar o efeito do medicamento ele acabou tendo foi falha terapêutica vamos pensar numa outra situação agora um senhor que toma esse mesmo comprimido mas ele está com Alzheimer e os cuidadores não se preocupam deixam ele mesmo tomar a medicação ele acordou cedinho e tomou o comprimido de 100 miligramas às 9 da manhã o que aconteceu com ele se ele tem Alzheimer? ele se esqueceu ele esqueceu o que ele vai fazer? ele vai tomar de novo lá na hora do almoço ele vai pensar nossa não tomei foi comprimido ele vai tomar de novo tomou 3 vezes de manhã qual foi a dose que ele tomou nessa manhã? 300 miligramas a absorção foi plena porque ele não partiu nem nada então ele absorveu tudo chegou 300 miligramas no fígado o que vai acontecer com elas? o que vai acontecer? o fígado vai absorver 20% dos 300 o fígado vai metabolizar 20% de 300 que dá quantos miligramas? 20% de 300 dá 60 miligramas então 60 miligramas serão inativadas 240 vão passar por tudo 240 miligramas então a curva desse senhor a absorção vai ficar aumentando 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 eu vou conseguir ver como o pico de concentração plasmática ou seja a concentração máxima no sangue dele vai ser 240 está acima do limite de toxicidade a janela terapêutica dizia o seguinte o mínimo que você precisa desse medicamento para fazer efeito é 60 miligramas o máximo é 100 ele atingiu 240 acima da janela se abaixo da janela terapêutica eu tenho falha falha terapêutica medicamento não funciona acima eu tenho o que? toxicidade o que é mais perigoso gente toxicidade ou falha qual deles que mata? toxicidade falha não mata só não fez o efeito cuidado os dois podem matar uma dose vamos supor que esse fármaco provocasse taquicardia numa dose tão alta dessa esse senhor poderia ter tido uma parada cardíaca provocada por uma arritmia pode ter tomado essa quantidade tão alta de fármaco quem tomou pouquinho e teve falha por que ele vai morrer professora uma pessoa que teve falha pensa uma mulher que ta com infecção urinária e ta tomando o antibiótico dela errado ela toma com um copão de leite aí o cálcio se liga na molécula do antibiótico não deixa ele ser absorvido e ai o que vai acontecer ela vai ter uma perda grande do antibiótico aqui na absorção e ela não vai atingir a janela terapêutica do antibiótico ela vai ter falha quando ela tiver falha ela vai ta tomando antibiótico todo dia achando que ta tratando a infecção mas ela ta tomando errado ela ta tendo problemas farmacocinéticos aqui de absorção e ela não ta atingindo a janela terapêutica a bactéria vai continuar se multiplicando e o que era as vezes uma simples infecção urinária pode chegar aos rins e depois ao sangue e virar uma septicemia e ela pode virar óbito então não tratar permite que a doença se agrave e dependendo da patologia pode ser fatal portanto é importante tomar os medicamentos da forma correta para garantir uma farmacocinética ideal ou seja que o fármaco atinja a janela terapêutica fique acima da dose mínima para ele fazer efeito e abaixo da dose mínima para ele se tornar tóxico tem que ficar abaixo da dose mínima de toxicidade e acima da dose mínima para fazer efeito e isso é a janela terapêutica o nosso primeiro exemplo ele ficava depois ele teve falha depois a gente teve toxicidade tanto toxicidade quanto falha são perigosas toxicidade porque pode prejudicar gravemente a função de um órgão às vezes de um órgão vital e provocar a minha morte falha porque na falha eu posso acabar não tratando uma patologia e ela avança para finalizar eu quero que vocês fiquem cientes de uma coisa todos os valores vou repetir isso umas três vezes todos os valores que eu coloquei aqui são hipotéticos pelo amor de Deus todos os comprimidos são de 100mg gente sim ou não? não não existe comprimido de tudo quanto é concentração vocês acham que todos os medicamentos são 100% por via oral são 100% absorvidos no intestino fino? também não cada fármaco tem o seu percentual de absorção tem fármacos que são muito mal absorvidos tem fármacos que são muito bem absorvidos tá? mas tem fármaco que é 90% 70% 80% vai depender do fármaco a bula diz se é completamente absorvido ou não quantidade de enzimas hepáticas vai ser sempre 20% gente que o fígado metaboliza ou vai variar de pessoa pra pessoa de fármaco pra fármaco claro que varia 20% é apenas o nosso exemplo por que 20%? pra facilitar nossas continhas aqui mas tem por exemplo o meprazol pode ter uma taxa de metabolização muito mais alta que 20% a morcicilina pode ter uma taxa de metabolização muito mais baixa que 20% a taxa de metabolização hepática ela varia de fármaco pra fármaco e de pessoa pra pessoa não existe uma taxa padrão existe uma taxa média você espera que aquela população responda dentro daquela média mas eu tenho três exemplos pra vocês que tem gente que fica fora dessa média com muita frequência então não sai tem aluno que não adianta eu falo isso aqui na prova ele fala lá fármaco de 100mg 100% absorvido metabolização de 20% gente isso aqui são nossos exemplos teóricos cada fármaco tem a sua taxa de oxidação cada fármaco tem a sua biodisponibilidade cada fármaco tem a sua janela terapêutica o nosso aqui o nosso exemplo de 60 a 100 porque o nosso pico ficou em 80 mas um fármaco de 1 grama por exemplo tem 1000mg o pico dele está muito acima de 80mg tem 1000mg então esses valores aqui são apenas pra vocês entenderem a matemática a conta como que funciona mas cada fármaco cada organismo pode apresentar taxa de metabolização diferente taxa de absorção diferentes janelas terapêuticas diferentes picos de concentração diferentes biodisponibilidades diferentes existe no mercado medicamento com tudo quanto é concentração óbvio que nem todos são 100 aqui nós partimos de um medicamento de 100 e fizemos todas as continhas baseadas nele por finalidades didáticas pela última vez esses números são hipotéticos eles variam de fármaco para fármaco tem fármaco que pode ter biodisponibilidade de 100% tem fármaco que pode ter biodisponibilidade de 20% vai depender da cinética dele cinética é uma impressão digital de cada medicamento cada um tem a sua quem ia perguntar? parece que tinha um homem que tinha que ir perguntar escutei a voz desistiu gente vocês tem dúvidas de tudo que nós falamos querem fazer algum comentário nós temos 10 minutinhos ainda a gente não fez intervalo então a gente tem que parar 9 e 10 já são 9 e 2 temos 8 minutos aí se vocês tiverem dúvidas acho que a atualização vai variar sim Tamara entendeu né que vai variar para todo mundo 20% era só do nosso exemplo Oi quando a pessoa toma um medicamento vários meses repetidamente o senhor explicou que o fígado absorve metaboliza mais metaboliza mais isso metaboliza mais é somente para aquele fármaco não é isso para aquele fármaco para outros são diferentes porcentagens isso aí pode acontecer por exemplo nós temos um número limitado de CIPs nós temos por exemplo umas 30 CIPs identificadas mas medicamentos nós temos centenas então o que que pode acontecer de uma mesma CIP metabolizar mais de um medicamento conseguiu entender isso nós só temos umas 30 CIPs diferentes mas fármaco a gente tem centenas então uma mesma CIP ela pode metabolizar um grupo de fármacos por exemplo uns 5 fármacos diferentes se eu começo a tomar um e aumento a quantidade dessas CIPs o dia que eu tomar qualquer um dos outros 4 também vai interferir na cinética deles porque todos são metabolizados pela mesma CIP entendeu isso? entendi obrigada professor oi ainda lá no exemplo do Dramin a mãe tinha pouca enzima o pai tinha muita enzima o filho eu posso classificá-lo como escrever aqui como normal como normal como um indivíduo que está na média porque esses dados da bula Flávia como é que a gente obtém antes do fabricante lançar o produto no mercado por exemplo o Dramin ele pegou ali mil duas mil três mil quatro mil cinco mil pessoas e fez um teste com elas e verificou esses parâmetros tempo de absorção pico de concentração plasmática para essas pessoas e ali ele faz uma média esses valores médios que vão para a bula a gente espera que a maioria da população esteja dentro dessas médias ou seja vão responder igualzinho a média do grupo mas tem muitos indivíduos que estão fora estão fora dessa média o caso do pai e da mãe eles não tinham a mesma resposta da média a mãe tinha uma resposta exacerbada e o pai uma resposta reduzida mas o estudo clínico é feito para isso então olha um exemplo mais atual olha as vacinas pegou-se um grupo de pessoas e vacinou aquele grupo de pessoas e aí verificou se imunizou se não imunizou dentro daquele grupo de pessoas se passou mal se não passou mal que reações teve beleza aquilo ali aí eles tiram as conclusões a vacina é segura vacinamos x pessoas tem o efeito adverso tal, tal e tal mas não teve morte não teve nada que impeça de não teve sequela permanente não teve nada que impeça de usar a vacina na população e olha ela foi segura ela foi eficaz ela gerou imunidade a gente conseguiu notar que os pacientes participaram do estudo estão produzindo anticorpos beleza ele vem com essa vacina para a população significa que todo mundo vai responder igual a média daquele grupo não tem gente que vai passar super mal tem gente que não vai sentir nada tem gente que vai ter uma imunidade plena tem gente que não não vai responder vai ter uma imunidade não vai gerar a imunidade necessária pode até vir a ter covid e falecer novamente falecer novamente e falecer embora estivesse tomada a vacina então ela pode não imunizar todo mundo do mesmo jeito ela pode não ter a mesma segurança em todo mundo e a gente vê isso na prática por exemplo acho que quase muitos de nós tomamos a vacina por exemplo da Pfizer aí tem gente que nossa não sentiu nada uma dorzinha no braço no local da aplicação teve gente que passou mal bastante mal e pode acontecer de alguém morrer com a vacina da Pfizer pode significa que a vacina da Pfizer não é segura não significa gente se milhões tomaram e um evento grave aconteceu com um só isso não significa que ela não é segura aquela pessoa que tinha uma reação muito atípica muito intensa então normalmente a bula nos traz os dados da média mas se a gente ficar cego só na bula você vai ver que tem pessoas que não respondem como está escrito olhando a bula são pessoas que estão fora dessa média porque se você olhar a bula lá do Drabim por exemplo vai estar escrito assim se tomaram um comprimido não está no da bola do Drabim isso não mas vamos supor que tivesse tomar um comprimido antes de dormir você vai ter tantas horas de sono o filho bateria certinho com o que está com o que está na descrição a mãe já teria uma resposta muito maior e o pai uma muito menor então são os que fogem da média mais alguma dúvida gente? não não Obrigado.